Oi, aqui é a Bruna do canal CBN Esse é o vídeo tutorial do Resident Evil 4 Remake Sobre como derrotar o chefão final Lord Saddler Eu mostro aqui, na verdade foi a minha segunda tentativa Eu comecei, eu meio que falhei Aí depois eu tentei mais essa Então é um tutorial muito sofisticado Já que eu lutei duas vezes com ele Mas tá bom, eu vou mostrar aqui o que eu fiz pra derrotá-lo Às vezes pode te ajudar em alguma coisa a mostrar Depois eu mostro como que eu fiz pra fugir da ilha E deixa aí o final que você vê Por curiosidade, às vezes você só veio aqui nesse vídeo pra ver o final do jogo Então dá uma olhada lá Pula pro final Aqui eu comecei a concentrar nesses olhos que tá ali, sabe? E sempre de olho pra apertar o botão pra escapar dos ataques dele Se tiver barril vermelho perto dele Atira, porque isso ajuda bastante também E quando ele fica parado Depois que você destrói um olho, ele fica parado e abre a boca Aí você atira no olho que tá dentro da boca dele Eca, né? Aí atirou Vem aqui, ó Vai sempre circulando Não fica preso num só lugar, não E aí você pode chegar perto Algumas vezes, né? Porque tem vezes que não dá pra chegar perto e fazer isso E usar a faca pra jogar no olho dele Se você estiver muito longe pra fazer isso, você pode mirar e acertar no olho Da boca dele Sempre percorrendo o caminho Toma cuidado com esse gosmo que ele atira Mas eu também, essa gosa eu não sempre me pego Não sei como eu escapei dessa Foi sem querer, eu acho Ali, chegou um barril Toda vez que tiver um barril vermelho Eu tomo minha distância Espero ele chegar e atira Você vê que Eu pensei que ele ia abrir a boca de novo Mostrar o olho Mas não aconteceu Isso, pelo visto, só acontece quando você atira no olho, né? Então Gastei tempo à toa Mas o bom que Quando você atira no barril vermelho É que você dá tempo Porque ele fica parado Aí fica mais fácil você acertar o olho Conforme ele vai passando Ele vai destruindo parte do cenário Eu meio que tentei esperar ele chegar perto do barril vermelho Mas não deu muito certo Agora deu certo Porque ele resolveu viver de ataque E atacar Avançar indo E ir concentrando nos olhos Quando ele vai pra cima Eu também continuo concentrando nos olhos Eu meio que ignoro aquelas vespas Na medida do possível Eu tentei acertar aqui com a mira O olho dele Eu acho que eu consegui pegar Tá bem pequenininho ali Você viu que ele sofreu e remexeu Eu devo ter acertado assim No olho da boca dele Então tenta atirar Você viu que quando a vespas chegou perto Não tem o que fazer Eu gosto de usar a 12 Porque a 12 não é muito boa Pra você acertar De longa distância o chefão O saddler Mas é bom pra acertar as vespas Então eu uso a pistola pra acertar o saddler E a 12 pra acertar as vespas A não ser que ele tá bem perto né Quando ele estiver bem perto de mim Eu uso a 12 Você vai notar isso daqui a pouco Eu vou fazer isso Quando ele faz isso é porque ele vai Vim te atacar Então toma a distância Sempre reparar nos movimentos dele Tá vendo Agora eu usei a 12 Quando eu cheguei perto Principalmente no olho Quando ele abre Ele abre brevemente né E como sempre Sempre circulando pelo caminho Existe uma plataforma ali Que você aperta E ela abre É uma ponte Olha eu tentei usar essa ponte antes Não deu muito certo não Quando eu fui passar ele Ela meio que caiu E eu morri E foi por isso que eu Que essa é a segunda tentativa Então eu parei de usar aquela ponte É só se ignorar Você não precisa usar aquela ponte ali Pelo menos eu não precisei Continua focando nos olhos Na hora que ele estiver Tambaleando Ataca Chega perto Se ele estiver Se estiver mostrando aquele sinalzinho branco né Aí quer dizer que você pode chegar perto E usar a faca Mas se não Não é somente atira Eu acredito que o que tira a mesma energia dele É o olho Que está na boca dele Porque aqueles outros Deve ser só para Deixar ele tonto É difícil acertar com o fuzil Quando ele está movimentando tanto assim A pistola é mais eficiente Mas eu acho que eu estava sem munição De pistola nesse momento Eu meio que comecei a acionar Aqui eu peguei aqui no chão Sempre dá uma olhada aqui em volta Tem munição que cai das vespas Tem de vários baús Que tem por aqui Quando ele faz aquilo lá Você tem que sair de perto E agora o último olho Depois ele renasce Os olhos dele Por conta do seu último olho Que vai acabar Então você atira Uma vez É isso que vale Para tirar a energia dele Me tirar do meio Aqui tem mais munição Que é o ótimo E aí ele tomou Aquela posição lá de sempre Mas dessa vez Eu acho que eu fui mais esperta Ou não 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 fui Eu fiquei aqui parada Levantando Então é mira E tenta acertar Do meio Só no cuidado Porque ele vai acertar Esse negócio No caminho Da gosma dele Igual eu fiz Lamentavelmente Eu cortei Que as partes Em que eu fui No inventário Usar os itens de cura Não é porque Eu sou super rápido Que não Eu cortei Vamos ficar enrolando Aliás Eu tenho uma playlist Aqui no canal Mostrando Sem enrolação Alguma Como que eu fiz Para chegar aqui Do chefe Não do jogo Se você está preso Em uma parte Do jogo Dá uma olhada Lá na playlist Que eu tenho Tudo na ordem E Todos os itens Que eu pessoalmente Consegui encontrar E as missões Essas Que eu também fiz Eu usei Armas fracas Eu usei pistola Eu não usei Muta magna Desde o início Por isso que está Demorando muito Eu acho Minha magna Eu acho que não está Maximizada Se eu não me engano É Não está O fuzil está No máximo Sting Ray Ele está no máximo Aqui Aqui está longe Ele caiu longe Então eu atirei Sting Ray No fuzil Armas de Deslongar alcance E acabou Acho que foi Uma parte mais Acabou Mas não acabou Acabou Essa parte Da luta Vai ter um clipe Eu vou cortar Esse clipe Aqui Aí no momento Que ele voltar Vai estar Nessa parte Aqui Você vai Concentrar Nesse calor Que está colorida Ali no meio Vai ter Essas coisas Para evadir Eu usei o fuzil Mesmo Porque eu tinha Mais missão dele Eu podia ter Muito bem Usado a Magnum Ia ser mais rápido Continua atirando Evitando os ataques Dele Quando possível Aí você vai Daqui a pouco A Aida vai Lançar um Vou jogar um Lança-foguete Para ele Aí você vai poder Desferir o ataque Final Então você fica Aqui Atirando Não desiste Tem uma hora Vai acontecer Mesmo se você tiver Com uma arma Que não é Não é uma Magna Não é uma arma Muito forte Daqui a pouco Ela vai Aparecer com a ajuda Basta você Pegar o lança Mirar e acertar Eu nem mirei direito Acho que Foi ali No tentáculo Mas Tudo bem Deu certo Aí eu cortei o clipe E aí eles Tem que fugir Da ilha Vai ter um Um cronômetro Não vai ser muito difícil Não Mas aqui Mais para frente Você pode salvar o jogo Ali do lado Tem uma erva Que eu não peguei Para que pegar Você não vai lutar mais Então eu não peguei A não ser que seja Para o próximo Vez que você for Zerar o jogo De novo Aí é bom Então vai aqui Reto Vai ter até Um inimigo ali Mas Bom Ele não vai Você não vai precisar Lutar com ele E meio que vai Sumir do mapa Antes que você Tenha a chance De ele estar Esse aí Agora é só você Seguir reto Eu devia ter Olhado essa sala Melhor Deve ter algum item Mas para que pegar item Ao final mesmo E aqui Você segura O botão No caso É a minha versão PC Eu estou jogando No modo normal Tá Aí você segura o F Até ele abrir Esse lugar Ninguém vai te atacar É só seguir Até o jet ski Que a Eida Entregou A chave Do ursinho Na moto aquática É moto aquática Não fale Jet ski Porque jet ski É a marca Mota aquática É de fato O veículo E aí eu estou mostrando Aqui Simplesmente você Ir para um lado Para o outro Desvirar Desviar Se você apertar O para frente Ele vai mais rápido Se você tiver Com pouco tempo É bom você apertar Bastante O para frente No meu caso É o botão dado E essa foi a primeira vez Que eu Entrei nesse túnel Para passar essa parte E levei Acho que só esse dano Eu achei estranho Porque realmente Esses túneis Me arregaçam Mas Tá É bom eu acho Foi fácil demais Talvez Vai seguindo aqui reto Vai ter uma rampa Uma parte que eu enrolei Agora foi Depois disso aí Eu Estava tentando É Eu meio que Levo um Dano aqui É Aí eu não sabia Que tinha uma rampa Aqui Mas mesmo assim Eu consegui pegar a rampa De qualquer forma E agora Para a parte final Do jogo Espero que tenham gostado Que você tenha também virado o jogo Se esse vídeo te ajudou Deixa o like Eu tenho uma playlist Com o detonado inteiro Agora essa é a última parte Pode ser que tenha mais vídeos Aqui na frente Na playlist Com Tutoriais Ou dicas diferentes Mas É o final Aqui Eu vou deixar aqui rolando Eu pus aí o final E eu cortei as partes Onde mostra Créditos e tal Já fui Porque sempre tem uma cena No final Depois do final Tem sempre outro final Então eu já pus direto Nessa cena final Então eu já vou despedir aqui Até a próxima Tchau Aliás Eu ainda não fui embora não Aqui Peraí Você ainda está aqui assistindo? Ótimo Então eu continuo Para ver o meu recorde Miserável Depois do vídeo Que eu devo ter demorado Nas 30 horas Quase 30 horas Para eu conseguir o ranking B Do jogo Mas tudo bem Essa foi a primeira vez Que eu fiquei Basculhando todo canto Para pegar os itens Para mostrar para você Os lugares onde tem itens Para pegar No jogo Agora sim Eu vou embora Me transfere Eu obtive o âmbar Excelente Só uma pergunta O que você planeja fazer com isso? Eu não pago você Para fazer perguntas Você só precisa saber Que um novo dia está raiando Uma centena dará a vida Para que um Possa viver Eu Estou acelerando Essa mudança Então Estamos falando De milhões de baixas Bilhões Que ambicioso Vamos mudar a rota Agora Agora Bom trabalho Tchau 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 Tchau